A urgência hoje pode ser votada, até porque em telefonema do presidente do Senado Federal, o presidente da Câmara, o presidente da Câmara se comprometeu que na próxima terça-feira, esta matéria da convalidação dos incentivos fiscais, ela deverá ser votada, ela será votada na Câmara e como tal ela virá ao Senado Federal. Sendo assim, como nós teremos duas sessões a mais para colocar na pauta a renegociação da dívida dos Estados, ela deverá ocorrer na próxima quarta-feira, um dia após a votação da convalidação dos incentivos. Além de votá-los, nós teremos mudanças a fazer na renegociação da dívida dos Estados. Em relação à convalidação da dívida, como nós somos a casa terminativa, nós podemos optar pelo projeto que vem ou pelo nosso que nós aprovamos.